Fala galerinha do youtube, esse é mais um vídeo de freefaring ó um 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 maluca pra vocês ah 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 base no canal do scorpion game ah ah e coitado eu tava vendo o vídeo dele que é para a televisão dele, ele foi bobo ele foi acredita que existe um GTA 6 que na televisão ainda fez burrada então ele tá xingando ele tirou muito pra falar ó tchau oh essa louna d d dele valeu valeu escola be Eu não gasto diamante isso, eu não gasto não. Eu não gasto nenhum, eu não gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum. Eu não gasto nenhum, eu gasto nenhum, eu gasto nenhum. E voltai! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto